Agora pega uma aí. Essa pegou hein João, essa pegou, eu vou até parar esse vídeo aqui, vai que não calma. Agora pega mais uma aí, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Volta aí sem mandar longe só pra ver o que é que vem Pescarem é paciência, não pegar é natural Filiçou, mas não pescou, não pesca o que pesca mais A pescaria de curvinha tem que pescar, olha o dedo Quase todo pescador tem sempre a mesma mania Vive contando mentiras, seja noite ou seja dia Só querem levar vantagem quando fazem pescaria Opa, pesou, hein? Mas o final da história é o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado Antes não tivesse ido naquele barco furado Tinha uns quinze cachaceiros caboclos do pé inchado Duas, será? Será? Trinta caixas de cerveja sem contar o destilado Pro Mato Grosso do Sul prepararam a jornada Por eu não ser pescador levei a viola afinada Só se falava em churrasco, cantoria e trocada Quando o ônibus saiu já era de madrugada A viagem foi difícil, demorou um dia e meio Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio Motorista e cozinheiro, tudo ali de caco cheio Borrachudo e muriçoca, outra coisa que eu odeio Lá vai, né? Me senti no outro planeta vendo aquela pantomia O bando de manguaceiros não pescava e nem dormia Juro não acreditava naquilo tudo que eu via Tinha até peixe alugado pra tirar fotografia E depois de sete dias vou contar o resultado Com a cabeça doendo e o fígado arruinado Vamos chegando em São Paulo, todo mundo preocupado Pra levar peixe pra casa, fomos parar no mercado Aê, gordinha Quer falar pra você esperar pra eu pegar o doble? Que bonita, hein? É Ó, 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 só foi pra lá, hein? Era a doce Era a doce, ó Era a doce, ó Era a doce 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 Nossa Senhora! Também uma pinga boa! No estado de Mato Grosso Onde eu vou pescar pintado Às vezes pego a caranha E também algum dourado Dourado é um peixe que pula Quando ele é bem fisgado